A vida é uma história, Deus vai cuidar de mim Sei o quanto de fadas estamos nessa até o fim Deus me guia desde menos vim Tô melhorando de vida, tô sempre fazendo as coisas certo Deus vai me ajudar ao lado do pai Todos vamos um dia chegar Ao lado do pai todos vamos chegar A vida é uma história, Deus vai cuidar de mim Sei o quanto de fadas estamos nessa até o fim Até o fim Deus me guia desde menos vim Tô melhorando de vida, tô sempre fazendo as coisas certas Deus vai me ajudar ao lado do pai Todos vamos um dia chegar Faça a coisa certa que você chega lá Envolvido até o pescoço Meu mano, seu nome é de agosto, leão De presente deu um AK pra ele novo Minha mãe não gostou é muito não Desculpa mãe, não queria te magoar Não foi a minha intenção fazer você chorar Não, 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 dá uma AK pro meu irmão Mas o governo nos mata Nós também temos muita munição Tô lá na minha casa, pra ver o bicho Bom 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 Paro no meu portão, tá mano lá de pau Tava de óculos escuro, não pegou a visão Quando olhou magrinho, tava de glock na mão Tipo gangsta, pop está com ele Se não tenha AK pro bicho vai pegar Deio a resolvido, mequeiro é como amigo Do que inimigo, vou te executar De snipe não errei Te acertei, um tiro é de short Certeza, eu nem errei No meu currículo fui o primeiro Com muita raiva, puro ódio Número um do código A vida é uma história, Deus vai cuidar de mim Vê quantos dias faz, estamos nessa Até o fim Deus me guia desde Menosim Desde Menosim Tô melhorando de vida Tô sempre fazendo as coisas certas Deus vai me ajudar Ao lado do pai, tudo dia vamos chegar Ao lado do pai, tudo dia vamos chegar A vida é uma história, Deus vai cuidar de mim Sem conta de fadas, estamos nessa Até o fim Deus me guia desde Menosim Boa Tô melhorando de vida Tô sempre fazendo as coisas certas Deus vai me ajudar Ao lado do pai, tudo dia vamos chegar É o que te deu por tanto de night fair e zuro branco Ele me virou se destacando Meu bonde é do green É nois até o fim Meu bonde do green é nois até o fim Sérgio e o jogo do humano Todos viraram galáxia Fiz uma nova jogada, fui mais abusado Jogado, não mostra nem mandar recado Papo foi dado A minha palavra vale Plu, plu, plu Na cara bem dado O tiro bem dado Se levantar de um abraço no passado Jesus estava do teu lado Na hora ia ser executado Deus colocou a mão, te camuflo da garra do malvado Deus abençoe a mão, te camuflo da garra do malvado Amém Deus abençoe a mão, te camuflo da garra do malvado Música